Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo detonado de Europa A gente fez o capítulo 4 no último vídeo, nós vamos de capítulo 5 Vamos ver quantas esmeraldas a gente consegue neste capítulo Além também do bestiário e as páginas do diário de Adam Provavelmente aqui vocês vão ver algumas coisas repetidas A gente finalizou o vídeo ontem com esse trecho Porque o jogo não tem uma divisão bem definida Apesar de ter os capítulos e tudo mais, eles são bem juntos Então você termina um capítulo e já está no outro, não tem uma divisão Chegamos A gente já tinha feito esse puzzle aqui, né? Desenhamos também esse bichinho no bestiário Mas, para que vocês possam aí entender como funciona Vamos fazer novamente aqui A gente tem que pegar essas três Então não tem jeito, aqui é paciência Eu vou ter que dar uma volta porque só faz sentido horário, né? Se você usar o outro ali, ele vai esbarrar ali na parede e vai sumir e você vai cair Agora aqui está de boa Aqui é só seguir o... Segue o jogo Aqui pula direto E aí a gente vai chegar na área do capítulo 5, né? Ilha perdida, Lost Island Vamos ver Vamos ver o que que a gente tem Aqui a gente tem essas minas terrestres, né? Se você chegar próximo, ela vai explodir Então muito cuidado Aqui temos... Aí, um bom exemplo Você não precisa se preocupar com morte Porque ele não vai morrer Só vai ficar atordoado E a gente tem também Já desenhamos mais um bichinho aqui Boa A gente precisa ver logo onde que está se... Bom, estou vendo aqui A linha para desativar A linha para desativá-lo está aqui, né? Boa! Sai daí! O cara me acertou, mas eu já tinha... Mesmo assim ainda ficou atordoado Vamos voltar aqui e ver se tem alguma coisa para cá A gente só tem... É só essa... Chinela, várias minas terrestres aqui no meio Tomar cuidado aqui para não explodir Tomar cuidado aqui para não explodir Opa, uma esmeralda bem ali, hein? Tem uma esmeralda ali em cima Tem uma esmeralda ali em cima Vamos ver se ela está lá em cima O que a gente consegue aqui... O grande problema é que o nosso... Ele já está quase sem nada aqui, né? Opa! Opa! Boa! Dez! Conseguimos aí dez De quarenta esmeraldas Agora só faltam trinta, né? Aqui, deixa eu ver que tipo que elas são Aqui, deixa eu ver que tipo que elas são Vai ser do tipo que temporiza É... não tem a ver com pulo Ela é com o tempo Pelo visto é só aquela ali que... Que some Essa aqui é fixa, a outra some Vamos esperar ela voltar Vamos lá Perfeito Vamos ver aqui se a gente tem mais coisa Enquanto a gente achou uma esmeralda E já foram dois monstros aí no bestiário, né? Aqui, pelo visto, a gente vai ter que voar Vai ter uns bichinhos ali que derrubam a gente também, né? Então... Se tentar ir direto, provavelmente eles irão nos derrubar A gente desenhou mais um bichinho aqui no bestiário Aqui só tem muro, não tem nada Então... Aqui eles nos forçam a fazer esse puzzle aqui, né? Esse aqui parece fixo Opa, não era não, hein? Me lasquei Pensei que era fixo e ele sumiu bem na hora Tem que estar preparado aqui quando aparecer o outro Aqueles dois são fixos Opa, aqui já tem uma ali Já estamos mirando aqui, hein? Está ali embaixo Será que a gente tem alguma coisa pra cá, pra cima? Vamos tomar cuidado aqui A gente tem um botão nos dois lados dessa vez Ah, mina terrestre Boa Perfeito Conseguimos desativar aí Uma boa Temos uma página aqui Será que temos algo lá pra cima? É que aqui a gente está lascado também, né? Não tem... Aqui a gente teria que... Deixa eu ver Dar o salto daqui perfeito, né? Caso tenha algo ali... Na parte de cima Tá bom pra eu ver se não tem nada também Menos mal, né? Temos uma página aqui Temos uma página aqui Bom... Temos um incidente E dos graves dessa vez Lá nas minas Um grupo de jardineiros Vamos lá Para cá a gente não tem mais nada Só uma mina ali Cuidado com essas minas aqui Em cima do muro aqui Em cima do muro a gente não tem nada Ali foi de onde eu vim Ali foi de onde eu vim Ali foi de onde eu vim Lá em cima não tem nada Perfeito Perfeito Essa área aqui a gente não está conseguindo ter muito Aqui pra voar, né? Após já tem uma Sentinela de guarda aqui Fora que a gente tem esse cristal aí que dificulta pra gente poder voar, né? Botei um item pra lá Opa, aumentou a energia aí do nosso pack Agora a gente consegue mais um aqui, né? Agora o problema é conseguir voar Olha que ele esvaziou já, nossa Boa Cuidado aí com as minas Aqui vamos ter que resolver esses posos aqui Tomar muito cuidado aí com Essas minas que tem aqui, né? Perfeito Temos algo pra cá Temos nada Todos os bichinhos daqui a gente já desenhou Algo por aqui Algo por aqui Não Ah, temos uma esmeralda ali em cima Já achamos uma esmeralda aqui Mas vamos precisar Ali está o poço Vamos carregar aí o nosso packzinho Vamos carregar aí o nosso packzinho Vamos carregar aí o nosso packzinho Primeiro a gente dá o salto aqui, e ai completa 11 de 40 esmeraldas. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos soltar aqui... calma. Vamos lá. Aqui a gente pode até usar o nosso pack aqui pra... Lá já não tem jeito, já está com o efeito do cristal rosa ali. Então a gente não vai conseguir voar aqui, né? Vamos chegar nessa área, vamos ver onde que a gente precisa apertar ali. Parece que são dois botões que a gente tem. Vamos por esse aqui que está mais escondido. Um lado já foi. Opa, não está direito. Desativamos. Perfeito. Eu tenho mais uma página do Diário de Adam aqui. O que mais me preocupa é que não podemos identificar o que causou a stampede. Ele veio no pior momento possível, quase como um ataque. Será que hoje eles estão ficando hostis? Espero que não seja isso. Bom... Então parece que estava prestes a estourar alguma guerra aí, né? Entre os jardineiros... E os seres humanos. Aqui vamos esperar. Agora vamos ativar esse aqui. Um novo tipo aí de puzzle. Ativando. Ativando esses blocos verdes aqui. Para... Para esses blocos aqui. Cara, tem muito bloco ali em cima. Com certeza a gente tem alguma coisa para cima. O nosso pack está zerado aqui. O nosso pack está zerado aqui. Já tem um bloco verde aqui. Já vamos ativar aqui. Já vamos ativá-lo. Eita que aqui tem coisa para caramba, né? Principalmente esses bloquinhos lá no alto, né? A gente tem um bloco verde aqui. A gente tem um bloco verde aqui. Outros lá em cima. A gente tem um bloco verde aqui. A gente tem um bloco verde aqui. Agora vamos ver como é que a gente vai ativar os outros, né? A gente está sem nada aqui. A porta parece ser para baixo aqui. A gente tem um bloco verde aqui. Vamos mudar essa brusca aqui de câmera. Ficou mais um. A gente tem um bloco verde aqui. Só mais um aqui. E abriu-se a porta lá de baixo. Deixa ver como é que a gente vai... Cá, esses de cima aí tá bem. Não faço ideia aí. Seja era possível chegar neles de algum lugar ou não, né? Então, bora pra baixo. E assim eu acho que a gente finaliza o capítulo 5, né, a gente vai iniciar então, esse próximo aí vai ser o capítulo 6, pelo visto, né, vamos dar uma olhadinha. Isso mesmo, ruínas profundas, capítulo 6, esse aí a gente vai deixar o próximo vídeo aí, a gente chegando aí no 6 de 12, né, não esqueça de acessar o site www.vitorzrealgamer.com.br, redes sociais, Vitor Zé Real Gamer, Facebook, X, Instagram, Threads, Blue Sky, a gente tem LinkedIn também, grupos no Facebook, WhatsApp, Discord, LinkedIn e Telegram, então a gente tá disponível em praticamente todas as redes sociais. Provavelmente, a gente vai começar a dedicar um pouco também a TikTok e Kawai, né, trazendo os vídeos curtos que tragam mais inscritos aí pro canal também, quanto mais a gente crescer, melhor, né. Então, esse aí é mais um vídeo aí, o terceiro, nosso terceiro vídeo aí de Europa, não sei se eu vou seguir ainda a mesma pegada de fazer cada vídeo um capítulo, ou se de repente a gente faz dois capítulos no vídeo, né, já que vocês viram que aí mais ou menos a média de capítulos aí, de tempo de cada capítulo é de 15 a 20 minutos. Isso nos mais prolongados, né, ainda tem os mais curtinhos que não chega nem a isso. Então, vamos somar aí 15 capítulos, uma média de 15 minutos, então a gente tem 2 capítulos meia hora, cada meia hora de vídeo, que é mais ou menos o tempo normal que a gente faz de vídeo aqui no... dos gravados, né, geralmente é meia hora, alguns a gente tá jogando pra uma hora pra finalizar, aqui no Super Mario RPG a gente tá próximo de finalizar, o maratonando é uma hora porque é um maratonando, a gente tem uma sequência gigantesca de jogos pra finalizar, como a gente tá na maratona aí de Final Fantasy, ele vai de 1 a 16 e a gente ainda está no 6, faltando ainda mais 10, né. Então é isso aí, vou ficando por aqui, forte abraço, fui! Tchau! Tchau! Tchau!